Qual é a proposta deles? Repor a inflação 100%, não tem aumento real, mas pagando da seguinte forma, 70% agora em 1º de novembro e 30% da inflação em 1º de junho de 2017. Olha a loucura! Então a nossa proposta é, deixando bem claro para vocês, a gente avalia que essa proposta da patronal é insuficiente, não repõe a inflação, divide e só repõe daqui a 8 meses que já comeu de novo o nosso salário e nós vamos buscar os acordos específicos por empresa, juntando também com os problemas específicos da empresa. Vai ter empresa que vai ter que fazer greve, vai ter que fazer luta, mas vai ter empresa que já diz para a gente que vai fazer o acordo. Então nós queremos ver com vocês hoje aqui, vamos deixar os diretores para explicar mais, se vocês tiverem acordo com essa proposta, nós vamos rejeitar e vamos fazer luta por empresa. A nossa proposta é essa, então quem concorda, levanta o braço, segura os dois braços para cima, bonito, bacana, firme, na luta e vamos avançar nos nossos direitos, redução de direito nunca até a vitória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.